Segundo a deputada estadual Ludmila Falcão, a expectativa é de que o governo de Minas amplie e melhore o fornecimento de energia elétrica aos produtores rurais. Em visita ao município de João Pinheiro, nesta semana, a parlamentar ouviu as demandas do setor e afirmou que cobrará respostas da companhia energética. Nós tivemos, há 60 dias atrás, em João Pinheiro, naquele mesmo local onde foram reunidos todos os parlamentares e todos os pessoal do agro para conversar sobre a CEMIG. Depois de 30 dias, nós nos reunimos com o presidente da CEMIG para falar sobre as demandas daquela região. Portanto, salientar que o Noroeste é a ponta do celeiro do estado de Minas Gerais. Nós estamos ali para fazer com que a CEMIG realmente cumpra seus compromissos. Vamos salientar que houve já uma audiência pública, já houve reuniões e a CEMIG postergou essa reunião, essas subestações. O que é a função agora de parlamentares? É fiscalizar então essas atuações e também cobrar da CEMIG e também do governo do estado. Para Ludmila, o potencial agrícola da região não pode perder para outras regiões do Brasil. Para você ter um exemplo, João Pinheiro é a maior cidade em extensão territorial, tem condição de ser a cidade de maior irrigação de toda a América Latina, comparada aí, por exemplo, com a cidade vizinha nossa, Cristalina, em Goiás. No entanto, lá tem demanda energética e é a área mais irrigada da América Latina. Em contracentro, nós temos as maiores dificuldades em João Pinheiro. Então, nós estamos ali para fazer com que a CEMIG realmente cumpra seus compromissos. Ainda de acordo com a deputada, produtores rurais estão tendo prejuízos na produção por falta de energia elétrica. Como plantador de abóbora, falando que esse ano vai ter um prejuízo de 200 mil reais, como pessoas que produzem leite, falam que estão jogando seus leites fora, porque não conseguem fazer com que as suas produções sejam mantidas através de óleo diesel, através dos geradores, porque isso é inviável economicamente. Então, nós estamos ali para representar essa região. Essa conversa foi muito boa, essa audiência foi muito boa. E nós estamos ali empenhados em fazer com que o Noroeste cresça e avança cada vez mais. As demandas energéticas são um problema antigo da companhia, que ainda não conseguiu atender as grandes empresas de Patos de Minas e do Alto Paranaíba. Reportagem de Flávio Souza. Reportagem de Flávio Souza.